Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui novamente na casa do nosso amigo Ney Trisotti, rapaz trabalhador, lutador, entendeu? O que aconteceu de ele estar no trabalho e a casa dele infelizmente ser consumida por um incêndio, pelo fogo, entendeu? Infelizmente, galera, veio a perder tudo, 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 tudo que você possa imaginar dentro de uma residência, ele perdeu. Ney, isso pode parecer, né? Olha, tudo bem? Aqui está o proprietário da casa, Ney. O que aconteceu aqui na verdade? Vamos nos privar de acusações, né? Cara, na verdade, a gente está digerindo ainda o que aconteceu, né? Informação que foi um incêndio criminoso, foi um drogado, enfim. É informação preliminar ainda, a gente não tem muita certeza do que aconteceu, né? A gente só sabe o resultado que vocês estão vendo aí. A gente chama você de Ney, o nome é Claudinei, isso? Ney Trisotti. É Ney Trisotti? Ney Trisotti, simples assim. É. Então, pessoal, é o seguinte, o Ney Trisotti, você trabalha no frigorífico, né, Ney? Hoje eu estou no frigocenter. Saiu às três horas da manhã para trabalhar no dia de ontem, né? Para ir para o trabalho e quando chegou na casa, a notícia que... Me ligaram que estava pegando fogo. Então, podemos mostrar a residência por dentro, Ney? Pode, pode. Na maioria é carvão, mas vamos lá. Mas vamos mostrar. Fica com a vontade. Dá de certo. Vamos estar aí, pessoal. Me acompanhem. Vamos ver para vocês verem. Eu já tive que ontem, galera, sem a permissão dele. Achei que não seria o correto. Fiz as filmagens, mas não postei, entendeu? E agora a gente está... Ele já até tirou a televisão daqui. Tinha uma televisão no chão aqui. Ele tirou agora. Olha aí para vocês verem, galera. Não sobrou nada da casa. A proporção do incêndio foi muito grande, ó. Aqui era a cama, era o quarto dele. Olha, chegou a queimar a árvore lá do outro lado, lá. Para ver o quão foi forte o incêndio aqui, galera. Quer cozinhar? A televisão está aqui, ó. Muito triste, muito ruim. Então, é como eu disse para vocês, galera. Estão acostumados com a raiz da minha terra. A gente traz boas notícias e a gente traz notícias assim também, entendeu? Para sensibilizar a sociedade, sensibilizar os inscritos. Olha aqui, era mais um quartinho. Tudo destruído pelo fogo. Muito triste mesmo, galera. Aqui não se aproveita nada, a não ser a parede rebocar novamente, tá? Reboca novamente a parede. Tudo, ele perdeu tudo. Você pode imaginar de... Geladeira. Deixa eu botar por cima aqui. É muito triste, é muito... É difícil a gente, como... Como youtuber, aí, como a gente faz as imagens, como a gente narra o episódio para vocês. É muito difícil para a gente, ok? Imagino que a pessoa que... Entendeu? Então, vamos... Essa menina aqui, galera. Vou mostrar ela, tomar liberdade. É a Leonice Monteiro. É amiga da gente aí. A gente faz bingo, né, Leo? E a gente fica junto sempre nos bingos aí. Eu faço locução de bingo. Ela também participa de bingos. A irmã dela é locutora. E aqui está nosso amigo. Ô, Ney. Eu queria que você, assim... Nos trouxesse um pouco... Do conhecimento. Fica mais aqui, Ney. Que pega mais a iluminação sua. Isso aí. Queria que você trouxesse um pouco mais sobre a pessoa Ney. Ney Trisotti. Difícil a gente falar da gente de primeira pessoa, assim. Cara... É um cara que luta. Um cara que batalha para ter. Falar de mim é difícil. Mas, enfim... As pessoas me conhecem, sabem do meu trabalho. Eu tenho uma história. Eu tenho uma vida e vem por ano. Eu sou nascido. Eu sou criado aqui. Então, não... Quantos anos você morava aqui, né? Trinta anos. Nessa casa. Trinta e alguma coisa. Trinta e dois anos já. Eu cheguei aqui ainda... Pia! E as pessoas conhecem a minha história. Não tem muito o que dizer, né? Sim. Criado aqui. Vim do rádio. Fui para o frigorífico. Uma vida toda aqui. Você veio do rádio? Do rádio. Onze anos na Rádio Esperança. É, né? E lá nós fizemos uma história. Fizemos muitos amigos. Daí eu saí do rádio. Fui defender uma outra bandeira. Hoje eu estou no frigorífico. E é isso. Não tem muita coisa. Parceiro do dia a dia. E aí... Que você conquistou uma vida toda. Você luta para conseguir... Vamos supor, se tem uma televisãozinha velha... Você quer ter uma melhor. Aí você luta, batalha, trabalha... E de repente você se encontra nessa situação. Então você que é inscrito do canal aí... É parceiro da gente. Eu sei que não vai nos abandonar nesse momento. A gente vai estar deixando o número do Pix. Você pode falar aí, né? De cabeça? Posso, posso sim. Primeiramente, eu vou dizer... Agradecer a você... Aos seus inscritos aí. Eu gostaria muito de estar aqui no teu canal falando de outras coisas. Falando de música. Falando de cultura. Falando de viola. Enfim. De outras coisas. Mas infelizmente é o que tem para hoje, né? Verdade. A gente não gostaria de estar passando por isso. Mas... Assim, a princípio é agradecer. A gente tem um grupo aí de amigos. Tem se mobilizado, ajudado a gente aí. E no final das contas, tudo dá certo. A gente não tem um tempo certo para isso. Mas a gente sabe que vai dar certo. Que desistir nunca foi uma ideia. Nunca passou pela cabeça. E se a vida é recomeço, vamos recomeçar, né? Com certeza. É bem por aí que a gente segue. Você passa o número para a gente, do Pix? Ah, 039-510-089-54. É o CPF. CPF. Então aí, pessoal. Fica a dica aí. Vou estar passando na descrição ali também. O Pix Raiz da Minha Terra ali também, tá? Aí, todo o dinheiro que entrar nessa conta vai ser a conta do Mercado Pago. Raiz da Minha Terra. E todo esse dinheiro vai ser revertido para o NEC. Para ele poder estar recomeçando. Tem muita gente mobilizada, como ele falou. Tá ajudando, né, Ney? Já. É nessas horas que a gente vê quem realmente são os nossos amigos, né, Ney? Já tem o pessoal trabalhando nisso aí. Isso é muito importante. Já tem o voluntário. Já tem algumas doações, enfim. Isso é muito importante. E eu tenho certeza, por ser uma pessoa humilde e simples, quando atingir o objetivo, ele vai chegar e vai falar, gente, muito obrigado. O que eu precisava, eu já tenho. E muito obrigado. Então, vamos fazer uma corrente e vamos ajudar outras pessoas que necessitam. Correto, né? Um abraço. Obrigado por estar aqui acompanhando. Liguei para você hoje cedo. Você disponibilizou um tempo para estar aqui do lado, para acompanhar nas filmagens aqui. E é com muita tristeza, né? Eu, sinceramente, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, não, mas Raízes da Minha Terra é necessário para o canal fazer esse tipo de coisa, porque a gente tem que mostrar a veracidade da situação para poder estar pedindo ajuda. Você sabe disso, né? Então, um abraço, galera. Valdecir Santos aqui da Vila Monte Castelo aqui, não é, Ney? Monte Castelo. Monte Castelo aqui em Ivaiporã. Mais um caso triste, mas que a realidade sempre foi essa. Então, a gente está aqui para somar, para ajudar. Um abraço a todos. Valeu, Ney. Um abraço. Um abraço, Leu. Isso aí. Fala um pouquinho aí, Leu. Eu estou bem triste com tudo o que aconteceu. Você sabe, Ney é muito amigo da gente. Trabalha junto com você, né? Trabalha junto comigo, meu companheiro de trabalho. Mas nós estamos aqui para ajudar ele, precisar, e estamos junto com ele. Até ontem eu falei com você, né, Leu, que eu havia vindo aqui, estive aqui, fiz a filmagem, só que a filmagem não ficou boa. Não ficou boa por duas situações. Uma, pelo proprietário, não está acompanhando a filmagem. E outra, porque eu vim muito em cima da tarde, assim, estava meio turvo o dia já, já não deu a imagem boa. E outra, galera, aqui no quintal, o que está dentro da casa ele perdeu tudo. Mas no quintal aqui, graças a Deus, muitas coisas ficam ainda, né, Leu? Sim. Então, até, eu peço desculpas por, para o Ney aqui, por ter adentrado no teu quintal aqui, feito as filmagens sem a sua permissão, né? Porque, é, é assim, é, tudo, vamos supor, se tiver alguma coisa aqui, eu vim aqui e filmei, eu sou um suspeito, se acontecer de sumir, né? Porque eu estava aqui na hora, né? Estava aqui no dia, e você não estava. Então, a gente pensa dessa forma, eu fui criado dessa forma, e é dessa forma que eu vou agir, entendeu? Eu achei melhor não publicar, não falar nada. Falei primeiramente com a Leu, que eu sabia que ele trabalhava com ela, era muito minha amiga. O Ney eu não conhecia, né, Ney, antes, né? Então, falei com a Leu, a Leu ligou para ele, ele prontamente falou, pede para ele me ligar amanhã, a gente vai lá, faz a matéria, entendeu? Aí, eu não mostrei uma coisa aqui, né? O teu xodó, né, Ney? Eu fiquei sabendo que é o teu xodó. Ó, galera, isso aqui, ó, são trabalhos dele, é você que faz, né, Ney? Sim. Olha, isso aqui é a fabricação dele aqui, pessoal, ó. Cadeira de varanda, entendeu? É ele que fabrica. Essa aqui também foi você, né? Sim. Vira ela para nós lá, por favor. Ele faz, aí você, ó. Ela que colheu. Ó, galera, você que quer ter uma cadeira dessa aí, ó, vou deixar o telefone dele aqui nos contatos também, da descrição do vídeo, já é uma forma de ajudar. Ele está trabalhando, sim, mas nas horas vagas, você pode fabricar uma cadeira ou duas para você, aí, ó. Essa rede aqui foi ele quem fez também, ó. Ó, que vai ser já... O fogo, infelizmente, consome tudo, né, Leu? Consome, né? Infelizmente. Ó, galera. Aqui é uma máquina, aquelas máquinas antigas. Como que é o nome dessa máquina aqui, né? É, fliperama, aquela que tem street fighter, essas coisas, né? Nossa, que era um sucesso em 80, 80 e 90, né? Street fighter. Nossa, eu gastei algum dinheiro nas fichas para jogar isso aqui. Sempre apanhava, mas é o jeito. Então, galera, ó. Se mobiliza aí, você que pode ajudar. Ah, mas tudo quanto é coisa, está pedindo ajuda? Sim. Eu sozinho não sou ninguém, mas com a ajuda de vocês todos, somos muito, entendeu? A gente somado, a força dela, dele, e do seu... O nome dele é seu... Lázaro. Lázaro. Estive falando com o seu Lázaro ontem, viu o seu Lázaro, né? O seu Lázaro é como um pai para o Ney, pessoal. Ele estava falando para mim, eu tenho ele como um filho. A dona Ana Rosa, né? A esposa do seu Lázaro, tem o Ney como um filho também. Então, é... Sem estender, já estendendo, pessoal. O Pix dele está aí. Eu vou deixar na descrição. Vou deixar o número Pix da... Da... Raízes da Minha Terra, do canal Raízes da Minha Terra. E qualquer... Qualquer dinheiro que entrar ali, a gente vai prestar conta direto com ele. E falar nos vídeos aqui, tá bom? Um abraço a todos. Quiem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Momento triste. Que eu não gostaria de estar aqui fazendo isso, não. Mas... É preciso. Raízes da Minha Terra tem que estar presente nessas horas aí. Essas horas que deixam o canal mais forte. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau.